Música Tradição em Anápolis aconteceu neste domingo 7 de setembro mais um desfile cívico que marcou a passagem do dia da independência. O presidente da Câmara Municipal de Anápolis e alguns vereadores prestigiaram o evento na Avenida Goiás no centro. Eles falaram do exercício da cidadania e de patriotismo. O presidente destacou a importância da presença dos vereadores no evento. A Câmara como representante ali estão os vereadores que são os representantes da população, então a Câmara jamais poderá deixar de participar desses momentos. Um momento cívico importante para a nossa população, onde o Brasil está completando mais um ano da sua independência e o país, nós já temos um país independente. Eu vejo que agora nós precisamos realmente conquistar a independência plena da nossa população. A base aérea de Anápolis deu abertura ao desfile cívico militar. A banda tocou o hino nacional para o hasteamento da bandeira e depois apresentou os militares. Em seguida foi a vez da Polícia Militar de Goiás e do Corpo de Bombeiros fazerem suas apresentações. Os dois colégios da Polícia Militar de Goiás, que estão instalados em Anápolis, abriram os desfiles das escolas. Logo após vieram os alunos de colégios estaduais. Jackson Charles, Paulo de Lima e Jerry Cabeleireiro falaram da importância da celebração do Dia da Independência. A independência do Brasil, ela desde a nossa infância já representa muito. Todos os anos, em todos os desfiles cívicos, cada desfile tem algo diferente, embora pareça sempre igual. O sentimento de resgatar a liberdade do Brasil faz com que o povo brasileiro se sinta muito mais barrista e mais patriota. Veja esse momento como um dos momentos mais importantes da nossa vida aqui no Brasil. Vejo que a Câmara Municipal está presente em todos os acontecimentos da cidade de Anápolis. Não poderia ser diferente nesse desfile cívico, onde as escolas, entidades, o colégio militar, a base aérea, polícia militar, trazendo aí para a população esse sentido que é o patriotismo. A importância é você praticar a cidadania. Nossos jovens aí, muitos presentes, muitos assistindo e muitos no desfile. Então, temos diversas escolas, a escola militar, tivemos o desfile dos militares em si. Então, a cidadania tem que imperar perante as pessoas mais novas para ver que a importância, que deu a importância à independência do Brasil. Para ser um país livre, independente. A presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal, vereadora professora Angeli Sanches, falou sobre o resgate histórico do evento. É muito importante o desfile cívico-militar, porque ele vem exatamente trabalhar esse resgate da cidadania e também a história do nosso país. E um povo sem história é um povo sem passado, se não tem passado, não tem presente. Então, é muito importante que nós venhamos a trabalhar com as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens, nesse resgate da cidadania, sobretudo o amor a pato, o amor à nossa bandeira, aos nossos símbolos nacionais e o orgulho de poder dizer eu sou brasileiro.